Olá, oitavo ano, como são vocês? É isso, com mais uma aulinha, né? E hoje eu vou trazer para vocês, né? Particularidades do verbo soler, que quer dizer ter costume, certo? Ter costume. Na página 18, o exercício se encontra também na página 18, não é isso? Então, vamos lá, né? Sabe o que significa soler? Pois, intenta compreendê-lo por o contexto e os seguintes errembros. Suelo visitar meus abuelos todos os fins de semana, né? Então, costumo visitar os meus avós, né? Todos os fins de semana. Minha tia suele ajudar-me com os deveres de espanhol, né? Minha tia costuma ajudar com os deveres, com as tarefas de espanhol, né? Quando eu era criança, eu costumava fazer piquenique no parque, né? Isso, agora você olha lá a conjugação. Vamos observar essas conjugações no presente do indicativo, né? O verbo soler, convulgado com alguns verbos no infinitivo, né? Eu suelo, tu sueles, segunda pessoa, né? Terceira pessoa do singular. Ele, eles, eles, eles suele, né? Nosotros ou nosotras solemos, vosotros e vosotras soleis, ellos e ellas, ustedes sueleis, né? O verbo é comer, rugar, pintar, conversar, viajar e comprar. Tem uns verbos que foram usados. Pretérito e perfeito. Vamos lá para o passado, né? Solia sonhar, né? Solias pensar, solias estudiar, soliam os visitar, solias nadar e soliam dormir. Então, gente, esses aí são os verbos conjugados. Tanto no presente do indicativo, quanto no pretérito e perfeito. Não é isso? O que é que eu vou querer para vocês hoje de exercício, né? Reescreva as frases a seguir, mantendo as informações, porém, empregando o verbo solê. Sempre empregando o verbo solê, certo? Tem costume, né? Faça as substituições necessárias. Veja o modelo. Tem um modelo aqui, né? Voy al cinema a menudo. A menudo é as vezes. Suelo ir. Veja só. Então, tirou o verbo. Voy. Certo? Então, suelo ir. Colocou no infinitivo. Lembra que sempre tem infinitivo, né? Não esqueça de colocar o verbo solê mais um verbo infinitivo, né? Suelo ir al cine. Então, muy a menudo saiu e voy saiu. Ficou al cine. Solamente. Certo? Na letra A. Vamos lá. Vou responder isso com vocês. Pablo. Pablo fica, né? Cada dia a ser que nasce a. Então, o verbo é o verbo a ser, né? É a ser. Já vou usar ele, né? Pablo. Pablo. Terceira pessoa. Terceira pessoa. Suele. Pablo costuma. Suele. Não tem que usar o verbo solê, né? Pablo. Suele. Aí, qual é o verbo que temos? Aí, que eu posso usar no infinitivo? O verbo a ser, né? A ser. Ginássia. Pablo costuma fazer ginástica. Isso. E aí, vocês fazem a letra B. C, D e E. Fácil, fácil, né? Então, fiquem todos com Deus. Até uma próxima semana. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Oi, tá bom?